Bom pessoal, nós vamos fazer uma participação muito especial Cadê o nosso amigo Dian, saxofonista? Cadê você, Jean? Val, essa participação é um presente pra você Cadê a Val, nossa assessora, que tá aniversariando hoje? Val, nós vamos fazer aqui a participação desse nosso amigo em comum aqui Jean já tocou o Cacilo há uns 30 anos atrás, 25 anos atrás Fez uma... Segurou a terra com a gente Ela vai me fazer jogar Ela vai me fazer jogar Ela vai me fazer jogar Mas quando o sexo O amor está de azar Quando o mundo chega a notícia Quero me apaixonar O campo que me pede desculpa Pra se ver Quando a chuva tem nada Tem um corpo a vontade Quando o bar ser moring Eu acredito Quando o mundo chega a não Pra se ver Mas quando o mundo chega a não Euoralizando e desculpa Em mim como pra fit A CIDADE NO BRASIL Sem galhos anos, eu tinha um livro de luta Ninguém pensaria que ela quer matar Eu conheço tudo que ela me deixava de sair do mundo Tô louco pra mulher e não sei o que falar O que eu quero é o que ela quer Que eu quero é o que ela quer Gente, as minhas rodinhas E pediu que comigo me deixei de me amar Não dá pra poder atender Música 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 Música